Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal de Cascong e nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre a importância das miniaturas Então tem gente aí que faz o vídeo e não posta uma miniatura, não faz uma miniatura e deixa aquela miniatura padrão aí do que o YouTube coloca para o vídeo Então eu tenho aqui até inclusive um vídeo que ele estava com uma dessas miniaturas, uma miniatura padrão do YouTube Eu não sei porque cargas d'água, eu acho que eu tinha até colocado a miniatura nesse vídeo, esse vídeo é bem antigo, ele é de 2016 Aí o que aconteceu? Eu acho que deu algum bug no YouTube, que ele, sei lá, parece que apagou a miniatura, uma coisa assim Aí eu deixei aquela miniatura padrão mesmo que o YouTube coloca lá E esse vídeo ele estava sempre no top 10, aí foi então que eu percebi que ele começou a cair, cair, se sumiu do top 10 Aí num belo dia eu entrei nas configurações desse vídeo para dar uma analisada, entrei na Analytics também dele E vi que estava muito baixa, se vocês veem aqui por exemplo, vamos pegar aqui no início Quando ainda estava com aquela miniatura padrão do YouTube, ele estava pegando aqui 488 views por dia Aqui nesse dia deu 488, deixa eu até clicar aqui para ver se ele fica mais detalhado Depois eu volto aqui, tá, aqui ele ficou um pouquinho mais detalhado Então reparem aqui que no primeiro dia ele pegou 19 de janeiro de 2019, ele pegou 488 views Aí no dia 20 pegou 631, depois 764, 805, 882 Reparem que uma média aí de 700, mais ou menos, 700 visualizações por dia ele estava pegando Aí num belo dia eu fui lá e resolvi criar essa miniatura aqui, ó Tá, uma bem, uma miniatura mais caprichadinha aqui Coloquei aqui a foto da Bruna Marquezine e tal, que o vídeo é do Bruna Marquezine Aí caprichei mais na miniatura e comecei a monitorar o vídeo para ver, vamos ver o que vai acontecer aí, né Então voltando aqui, ó, a gente vai falar também que nesse dia aqui, ó Estava dando aí lucro de 6 centavos, 3 centavos, tá, 7 centavos, 5 centavos, 8 centavos, tá Então não mais que 10 centavos por dia Aí depois que eu coloquei miniatura, alguma coisa aconteceu aqui, ó Repare que ele subiu aqui, vamos voltar novamente na opção mais detalhada aqui, ó Foi nesse dia que eu coloquei miniatura aqui no dia 28 de janeiro, tá Repare que de, ó, mil, opa 27 de janeiro eu coloquei Repare que de 1892 ele já subiu para 1166 visualizações Olha só que incrível, como a miniatura já ajudou bastante ele a subir a visualização do vídeo Aí depois no próximo dia de 28 ele já foi para 3 mil e 75 E depois disso não parou de subir, ó, foi para 9 mil e 581 Aqui deu uma caída para 9 mil e 276 Depois subiu aí para 17 mil e 476 visualizações, pessoal Aí depois aqui, ó, 35 mil visualizações num dia E vai subir mais ainda, ó 45 mil visualizações no dia 2 de fevereiro de 2019 Tá, nesse mês já E aqui ele chegou num pico aqui de, no dia 3 de fevereiro de 2019 46 mil visualizações, tá Depois disso ele começou a cair aqui de novo E eu já estou desconfiado porque eu vou falar o motivo para vocês Tá, que isso acontece muito, recebo muito Esse tipo de situação no meu canal e eu já observei e já vou comentar aqui com vocês Então vamos voltar aqui para a gente comentar Tá, então repare que no tempo que ele começou a subir mais as visualizações aqui Ele também subiu a receita, tá Reparem aqui, ó, subiu a receita por até 1 real e 1 dólar e 9 centavos Depois começou a cair até aqui que ele ficou em zero, tá Nesse momento aqui aconteceu que eu levei uma flag nesse vídeo O que é uma flag? Uma flag é uma empresa que entra no seu vídeo E fala aqui um trecho daquele, daquele vídeo Ou pode ser também uma música, que no meu caso foi uma música Fala que aquele conteúdo é dele, tá Fala que você copiou o conteúdo, que aquele conteúdo é dele Mesmo que se você estiver usando, por exemplo, aquele conteúdo em fair use Que é o uso justo Eles roubam monetização para ele Só que quando a monetização, ela Você perde o direito de monetização O vídeo cai bastante a visualização também, tá Observei muito isso aqui no canal Então se você postou um vídeo, ela está bastante visualizada Aí vai uma empresa dar uma flag no seu vídeo A monetização também Além de você perder a monetização Você perder de ganhar dinheiro com aquele vídeo As visualizações também caem bastante Não sei se é com todos os canais Eu tenho observado muito isso aqui no meu canal E sempre acontece isso Então por causa disso, cai também a monetização E por isso Só que eu já entrei com uma disputa E é bem provável que eu ganho Daí o vídeo vai começar a ser monetizado de novo E talvez as views voltem a dar aqueles picos de 40 mil exibições por dia Então é isso aí Então se você costuma não dar uma atenção em as miniaturas do seu vídeo Eu recomendo que você comece a olhar com outros olhos agora Porque isso aí é muito importante Faça uma miniatura caprichada Inclusive vou até deixar um site Para vocês fazerem miniaturas online totalmente gratuitas Ah e tem também o TubeBuddy Vou deixar mais essa ferramenta também Que através do TubeBuddy você consegue editar e fazer miniaturas online Direto ali quando você faz o upload do vídeo para o seu canal E se você também quer dar um upgrade aí no seu canal Quer levar o seu canal para o próximo nível Vou deixar também aí o curso do Leandro Medeiros Que é o canal Que é do canal Tecnody O cara já chegou a um milhão de exibições Um milhão de inscritos no canal dele Então o cara sabe do que está falando O cara sabe mesmo como conseguir crescer canal O curso é bem baratinho Se vocês tiverem interesse Vou deixar na descrição para vocês darem uma olhada Beleza? Então a gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo E um beijo do negro